Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma vez, olha, liberte as pessoas, sim, você observa que Cristo, ele veio a este mundo para nos libertar, mas ele não nos aprisiona a nada, interessante, ele fez tudo por nós, padeceu as mais diversas situações, sofreu as mais diversas calamidades em favor das nossas vidas, em prol de cada um de nós, ele se entregou, Cristo verdadeiramente se entregou por nós, morrendo ali na cruz do Calvário, olha que demonstração de amor, de apreço, de entrega que ele faz, e ele não exige nada, quer dizer, ele poderia muito bem impor, se ele morreu, se entregou por nós, doou a sua vida por nós, ele poderia impor, mas ele não impõe nada, pelo contrário, ele nos liberta das mais diversas situações, nos liberta de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, da nossa carne, diz lá em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o versículo 36, se pois o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres, então, ele não nos aprisiona, muitas vezes a gente quer aprisionar as pessoas, ao nosso eu, ao nosso ego, aos nossos desejos, a gente quer manipular as pessoas, e que elas venham fazer aquilo que nós desejamos, e quando não fazem, aí vem aquele sentimento de raiva, vem aquele sentimento de rancoroso, por que a pessoa não me atendeu, não me ouviu, não me deu atenção, não fez aquilo, libere as pessoas, liberte as pessoas, não venha aprisionar, o próprio Cristo, ele não aprisiona ninguém, como eu já falei aqui, se dei, ele não aprisiona, e ele tem toda a autoridade para isso, porque ele se entregou por nós, mas ele deixa a pessoa livre, deixa a pessoa livre para fazer as suas próprias escolhas, para tomar as suas próprias decisões, da mesma forma, deixa as pessoas livres, não venha aprisionar as pessoas, acorrentar pessoas, considere os outros superiores, não se coloque numa posição de você ser acima de qualquer pessoa, não, seja humilde, seja simples, olha o que Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele diz, olha, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, então, você considera o outro superior a si mesmo, a ponto de você renegar você mesmo, em prol de fazer o bem para aquela pessoa, e ela, de certa forma, se colocar em uma posição até mais privilegiada do que você, você se doa, você se entrega, você se oferta isso, é o que Paulo nos ensina, é o que o próprio Cristo realizou, então, aqui, que possamos observar, ver, se verdadeiramente não estamos aprisionando pessoas, encarcerando vidas, dentro das nossas perspectivas, a pessoa tem que se moldar, e se apresentar da forma que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que eu penso, não aprisione pessoas, deixa a pessoa livre, liberte, a pessoa, não, se não for do meu jeito, se não for dessa forma, não, a Bíblia diz totalmente o contrário, os ensinamentos de Cristo propõem totalmente o oposto, nós citamos aqui, esse verso aqui de Paulo, em Filipenses 2, versículo 3, que possamos fazer essa reflexão, fazer essa autoanálise das nossas vidas, e observar se não estamos tomando essa decisão, ou essa postura de aprisionar as pessoas, de encarcerar as mesmas nessa situação, então, observe, veja, analise, é uma reflexão que possamos observar no decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, e refletir quais escolhas nós estamos tendo, quais situações nós estamos trilhando durante o nosso viver, porque sempre é bom viver bem, leve, solto, tranquilo, e trazendo também a mesma satisfação para as pessoas, assim como você quer algo bom para você, deseja o mesmo para o outro, então, não aprisione pessoas, é o que Jesus citou lá em Mateus 22, versículo 39, né, que o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então, se você se ama, demonstre esse amor também para com as outras pessoas, demonstre esse apreço, demonstre essa consideração, então, reflete sobre isso, Deus te abençoe, se inscreva aí no canal Reduva da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de novembro de 2023, lembre-se, Jesus Cristo está voltando, ó, não demores, não demores, porque ele está voltando, portanto, ó, prepara-te,